Um Pouco Mais de Sol Um Pouco Mais de Sol Um Pouco Mais de Sol O fim, quais as pensão Mas na minha alma tudo se aderra Tanto nada foi, só ilusão O fim, quais as pensão Se naveguei o encontro, só indícios Logivas para o sol, vejo as serradas E mãos de nós sem fé, acobardadas Puseram grados sobre os precipícios Tudo em setembro e nada Eu sorri Pois de mim só resta o desencanto Um pouco mais de sol e fora a brasa Um pouco mais de açúcar E fora o rei Para atingir ao tom Se ao menos eu permanecesse a quem Se ao menos eu permanecesse a quem Se ao menos eu permanecesse a quem Se ao menos eu permanecesse a quem